Bora, Rony! Bora, Rony! Um pequeno abraço, viu? Olha só! Eu tô chegando na balada, curtindo o sol esponete Segura a pernazinha, saqueia, defente Se liga, meu DJ, toca esse sol aí Acima todo dia pra descer e suco Tô chegando na balada, curtindo o sol Se tudo a pernazinha, saqueia, defente Se liga, meu DJ, toca esse sol aí Aspira, rebora, vai! A rocha, a rocha, a rocha A rocha que ela gosta, vai, eu te liga, defente A rocha, a rocha, a rocha A rocha que ela gosta, vai, eu te liga, faz a rocha A rocha, a rocha que ela gosta, vai, eu te liga, eu te liga, faz a rocha A rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta, vai, eu te liga, faz a rocha A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta, vai, eu te liga, faz a rocha Tchau, tchau.